Eles mentiram quando fingiram te dar a mão Te enganaram, então roubaram nossa nação Isso é passado, tá condenado e pode crer Pro lado certo vou dar meu voto e vou vencer Pra federal eu vou de Zucco e não estou só Nós somos muitos, estamos juntos, na luz, no sol Zucco é sincero, é verdadeiro, o cara do bem É Bolsonaro, Morão e Onyx, por isso vem É pela pátria, é pela honra Pelo dever que eu vou de Zucco, Zucco é tenente coronel Do lado certo, pelo Brasil Eu vou de Zucco, 10-22 pra federal É pela pátria, é pela honra Pelo dever que eu vou de Zucco, Zucco é tenente coronel Do lado certo, pelo Brasil Eu vou de Zucco, 10-22 pra federal Vamos com fé e força pra frente andar Com quem criou a escola cívico-militar Vem com o Zucco, vota no Zucco, vamos além É diferente, é como a gente, por isso vem É pela pátria, é pela honra Pelo dever que eu vou de Zucco, Zucco é tenente coronel Do lado certo, pelo Brasil Eu vou de Zucco, 10-22 pra federal É pela pátria, é pela honra Pelo dever que eu vou de Zucco, Zucco é tenente coronel Do lado certo, pelo Brasil Eu vou de Zucco, 10-22 pra federal Eu vou de Zucco, 10-22 pra federal Zucco!